Olá, seja mais uma vez, bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você e essa palavra está em Zacarias, no capítulo 3 e no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atros e te darei lugar entre os que estão aqui. Profeta Zacarias tendo a visão e Deus mostrou para ele o sacerdote Josué. E ali Deus mostrando que estava o sacerdote Josué e do lado direito estava Satanás se opondo ao passado de Josué. E aí ficou aquele impasse, Josué para receber a roupa, a mitra celeste, para receber as honrarias de Deus, estava ali Satanás para opor, para lembrar dos males, das coisas erradas a qual Josué havia feito. Então, Deus manda trocar as roupas de Josué e colocar roupas novas, vestimentas novas, e colocar mitras na cabeça de Josué, que era a mitra usada por todo sumo sacerdote. Então, Josué vestiu e aí Deus, ele dá um conselho, ele dá uma orientação para Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos e se observarem as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atros e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, Deus aconselha Josué, o sumo sacerdote, para que ele guarde as palavras, para que ele guarde as ordenanças, porque se ele guardasse e as cumprisse, ele poderia estar junto dos celestiais com Deus, para poder julgar o povo de Deus, para julgar as causas, para ajudar nos tribunais. E aí, Josué, ele executou a vontade de Deus. O que Deus tem para você nessa palavra é a seguinte forma. É que quando nós estamos no mundo, ou até mesmo dentro da igreja, e como nós estamos na igreja, as pessoas imaginam que todos nós somos santos. As pessoas imaginam que nós não temos mais o direito de errar, e nunca mais podemos errar e nem cometermos nenhum pecado. Então, elas acham o seguinte, fulano está na igreja, nunca mais ele pode errar, nunca mais ele pode pecar. E é óbvio que nós, como seres humanos, nós erramos, nós falhamos, estejamos nós onde estivermos, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer tipo de religião, qualquer ser humano cometerá erros, erros e cometerá pecados, porque nós somos de naturezas pecaminosas. E aí, o que acontece? Estamos dentro da igreja, os erros virão, os pecados virão, e as pessoas cometerão esses erros. Mas aí, existe um grupo de pessoas que ficam de longe, anotando num diário, os nossos erros. Elas ficam anotando os erros. E quando nós, quando Deus resolve a nos dar uma posição melhor, porque Deus sabe que nós cometemos erros, mas Deus é quem conhece o nosso interior. De repente, nós cometemos erros, mas o nosso interior tem arrependimentos dos erros. A nossa alma arrepende. É como Pedro. Pedro negou Jesus três vezes, mas a alma de Pedro se arrependeu. O interior de Pedro não era aquilo que a atitude dele estava tentando mostrar para as pessoas que ele era aquilo. Que ele era um traidor. Pedro não era um traidor. Mas só que aquela atitude, naquele exato momento, rotulou-se, Pedro, como um traidor. E tem muitas pessoas que nos rotulam desta forma. Muitas vezes, quando cometemos algum erro, as pessoas escrevem, elas guardam aquilo dentro de um cofre. E aquele erro, nós nos humilhamos e Deus nos perdoou. E aí Deus, Ele quer nos dar uma posição, tanto espiritualmente, quanto financeiramente, materialmente, e daí por diante. Aquelas pessoas, elas vão lá no cofre e tiram as acusações. É como Satanás estava aqui do lado direito, se opondo à bênção de Josué. Eles estavam lembrando Deus das desgraças de Josué. Eles estavam lembrando Deus das misérias que Josué tinha feito. E aí tem pessoas que, assim, quando você vai receber uma posição social, espiritual, aí eles vão lá e puxam do cofre aquele diário. Olha, o Ender, o Ender, ele fez isso, ele fez aquilo, olha, ele errou, ele pecou, ele mentiu, ele bateu, ele fez isso tudo aqui. Como é que você vai dar posição para um homem desse? Eles não olham o que você é diante de Deus. Eles olham só o seu passado. Esse foi o problema. Josué estava para receber honrarias de Deus, mas Satanás estava com um diário ali mostrando para Deus que ele não era aquilo que parecia ser. Mas Josué estava ali arrependido, uma nova criatura, um novo homem. E aí Deus disse, não, tira a roupa suja de Josué. Tira tudo sujo dele e coloca roupas novas e coloca a mitra de sumo sacerdote. E aí, meu querido, não importa as acusações que vão te acusar. Se Deus quer te vitoriar, se Deus quer te honrar, Ele vai te honrar de qualquer jeito. É óbvio que todas as pessoas que são contra você, todas as pessoas que são contra as suas bênçãos, a sua vitória, eles vão trazer acusação. Isso é normal. Isso é natural dos acusadores. trazer acusação até você para não ver você sorrir. Mas aí Deus lhe dá um conselho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andar nos meus caminhos e se observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás o meu átrio e te darei lugar entre os que estão aqui. Continua guardando a palavra de Deus. continua guardando os mandamentos de Deus. E Deus vai te dar uma posição tão alta que você vai poder julgar as pessoas que hoje te julgam. As pessoas hoje estão guardando num cofre todas as acusações contra você. Vai lendo a Bíblia Sagrada. Vai guardando a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Porque Deus vai te levantar e Ele vai te colocar numa posição com que você vai poder julgar as causas dessas pessoas. Que você vai poder dizer, olha, Deus me deu posição de sacerdote, de juiz. Deus me deu posição alta na obra dEle. e eu posso hoje decidir se você também sobe ou não. E aí elas vão puxar da gaveta. Mas não vai adiantar, porque quem te honrou foi Deus. Quem te posicionou aonde você está foi Deus, meu querido. Então ninguém poderá mudar as suas vestes. Por mais que eles irão se opor, é Deus que está vitoriando a sua vida. É Deus que está vitoriando você. Então, receba a bênção de Deus. Receba a vitória de Deus. Não importa o que falam de você. O que importa é o seu interior para com Deus. Todos acusaram Pedro por ele ser um traitor. Mas o interior de Pedro tinha arrependimento. No interior de Pedro tinha um homem legal. Um homem arrependido. Um homem que podia fazer da igreja de Deus o que ela é hoje. Por isso Jesus disse, Tu vais ser Petros. Você será a pedra fundamental da minha igreja na terra. E nenhuma porta do inferno prevalecerá contra ti, Pedro. Então, meu irmão, nenhum levante prevalecerá contra a sua bênção. Nenhum demônio, nenhum inferno e nenhuma pessoa levantará e conseguirá vencer você. Porque Deus é contigo. Deus, Ele é na sua vida. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. Amém.